Hoje nós estamos na cidade de Campinas para conhecer um empresário que começou a trabalhar muito cedo. Antes de se tornar um arquiteto, ele foi DJ, piloto e artista plástico, mas foi desenhando os sonhos de seus clientes que ele foi reconhecido profissionalmente. A primeira memória que eu tenho é de querer ser inventor. Acho que desde o começo eu tenho essa vontade e eu passei por muita coisa, estudei muita coisa diferente. Começando pela música, fui estudar piano, acho que com 9 anos de idade, e depois virei DJ. A minha primeira empresa eu montei, empresa quando eu tinha 14 anos. A gente alugava som para as festas e tinha lá os sócios. Foi muito bacana, um período de aprendizado muito grande, porque você é muito novo e tem que lidar com algumas situações mais difíceis que a gente não estava acostumado, que para a gente era uma brincadeira. Eu morei em Los Angeles. Quando eu voltei para o Brasil em 98, eu tinha 18 anos, eu fui estudar arquitetura e me apaixonei por arquitetura. E nessa época, na faculdade, precisava trabalhar um pouquinho, aí fui ser produtor de eventos, depois fui ser para a cenografia de eventos, que eu já conhecia a turma toda. E aí fui endireitando, fui seguindo o caminho dentro da arquitetura. Depois da cenografia, me formei, abri o escritório de arquitetura e aí começou os projetos a aparecerem. E foi através de sua paixão pela arquitetura que ele construiu o seu escritório na cidade e conseguiu se destacar entre os profissionais. Desde a abertura do escritório, eu sempre gostei muito de marketing, de branding. Então, lá pelo ano 2009, eu fui estudar, fiz um MBA em marketing pela GV, fui fazer empreendedorismo na Babson College em Boston e aí comecei a me especializar um pouco e ter essa visão mais empresarial dentro do universo da arquitetura, porque é muito informal ainda no país, no Brasil. Todo mundo conhece um mestre de obra, um empreiteiro, a coisa sempre acontece um pouco informal no Brasil. E os escritórios de arquitetura também são informais até certo ponto. Claro que a gente tem os grandes escritórios no país, que são excelentes, a arquitetura brasileira é reconhecida a mão de minha mente, mas eu fui atrás desse diferencial, desse olhar novo dentro da arquitetura, principalmente para projetos corporativos, comerciais. Nesse sentido, a arquitetura deixa de ser bonita ou feia, quando a gente vai fazer uma casa, a gente tem as nossas vontades, mas ela começa a se tornar uma ferramenta de posicionamento de mercado, que ajuda o marketing. Quando um restaurante, o restaurante uma pessoa tem que tudo comunicar, a pessoa assim que ela enxerga o restaurante, aquilo tem que, a arquitetura tem que passar para ela que tipo de restaurante que é, que comida que é servida ali, qual é o valor do prato. Então a arquitetura, ela deve ser usada como essa ferramenta de posicionamento de mercado. Ele conta também para a nossa equipe como é o seu dia a dia dentro do escritório e como são feitos os seus projetos. Eu sou um arquiteto que gosto da macro a micro escala. Dentro do nosso escritório hoje, a gente faz projetos urbanísticos de grande porte, projeto arquitetônico, projeto de arquitetura de interiores, e a gente desenha o mobiliário. Então a gente pode falar que a gente vai do macro ao micro. E o que mais me dá prazer é justamente fazer isso, fazer isso com toda essa unidade, pensar a arquitetura, o piso, desenhar o painel, o balcão do espaço gourmet, o painel da televisão, até a decoração. Escolher a cortina, o sofá, porque, de novo, tudo comunica e precisa dessa unidade estética e funcional pra arquitetura ficar como a gente consegue pensar como a pessoa vai se sentir lá dentro. Então, pra gente chegar nesse objetivo, ela precisa desse universo inteiro produzido. Quando pensamos na estrutura de uma empresa, logo devemos dar uma atenção especial para a equipe de profissionais. São eles os responsáveis pelo crescimento da organização. A equipe é muito, muito importante. A gente começou a investir na equipe já há algum tempo. Hoje a gente está com praticamente 10 pessoas. Não é a nossa ideia aumentar pessoal, e sim ter qualidade dentro da equipe e mais eficiência. Hoje, a gente está implementando novos procedimentos, ferramentas eficientes e até industriais. A gente está usando uma planilha que se chama KTM, que foi desenvolvida para a indústria, mas para ir acompanhando todo o processo de projeto para os prazos reduzirem. Então, a equipe, se ela não estiver engajada e muito pensando no futuro e no que a empresa quer ser, eu acho que o escritório não tem como crescer. O começo da empresa é sempre muito positivo, pensando nas porcentagens. Então, a gente teve um crescimento de quase 100% os primeiros 3, 4 anos. Aí, lembro de duas crises, claro, a última que a gente acabou de sofrer, que realmente foi difícil, mas lembro de 2009 também. Em 2009, a empresa estava fazendo bastante urbanismo, foi o boom imobiliário da parte dos condomínios. E a gente tinha muito contato com empresas grandes do setor, eles realmente sentiram muito. E a última crise conseguimos praticamente empatar, o último ano, mas a boa notícia é que esse ano já voltou com tudo. E a arquitetura, o projeto, é sempre o primeiro a sentir, tanto para o bom quanto para o ruim. E a boa notícia é que voltou. Esse ano voltou com tudo, a gente está esperando um faturamento maior do que todos os outros anos que a gente já teve. E segundo o profissional, é preciso traçar novas metas para fortalecer a empresa ainda mais no mercado. Eu acho que o arquiteto tem uma coisa muito interessante. A gente estava fazendo uma pesquisa de mercado sobre os grandes empreendimentos, o que eles têm em comum, mas quais são os escritórios de arquitetura que atuam nesse segmento. E o arquiteto Daniel Libesquim, por exemplo, que é um arquiteto nova-iorquino, que está fazendo as Torres Gêmeas. Ele tem um escritório enxuto com 10 pessoas. E, por outro lado, a Zaha Hadid é um escritório que faz a mesma coisa que ele, com 300 pessoas. Então, eu acho que a gente está qualificando o nosso pessoal para poder fazer uma arquitetura de alto desempenho. Então, muito investimento em software, programas BIM, compatibilizações estruturais muito precisas para a gente conseguir ser um escritório muito eficiente, com poucas pessoas, mas com grandes projetos. Ele trabalha em um ambiente todo projetado, onde a natureza ganha destaque. O seu escritório tem muita vida, desde um fruto na árvore até os peixes no espelho d'água. Resultados positivos e projetos bem-sucedidos são uma união de fatores que o levaram ao sucesso profissional. Do meu ponto de vista, para ser um empresário no Brasil, a pessoa já é um herói, né? Com todas as dificuldades e impostos que a gente tem que pagar. Mas é ouvir muito no ramo da arquitetura. Acho que um grande empresário e um grande arquiteto tem que ouvir muito o seu cliente e fazer de tudo para conseguir executar aquilo da melhor maneira possível e atender todas as necessidades. O arquiteto e o empresário nesse ramo não podem esquecer que a arquitetura é uma prestação de serviço. O arquiteto muitas vezes tem um ego grande ou quer fazer o projeto com o seu gosto e isso não cabe na nossa profissão. O arquiteto e as empresas de arquitetura são prestadoras de serviço e a gente tem que garantir primeiro que a coisa vai funcionar. A Niemeyer costumava falar isso. É óbvio que a coisa tem que funcionar, mas ela também tem que ser bonita. Eu acho que no nosso ramo a gente tem que garantir as duas coisas, mas em primeiro lugar a funcionalidade. A Niemeyer costumava falar isso.